Da bola também, camisa 8, Maxwell, autorizado, Marcon, olha o levantamento, ajeitou, tenta o toque, agora peguei nada, pateu pro gol! Na moral, Gabriel! Gol! Do Grêmio Maringá! Gabriel, camisa 6, na marca de 4 minutos jogados do primeiro tempo, jogada ensaiada da cobrança de falta, ficou parada, a defesa do Araucária, Gabriel, camisa 6, meteu pro fundo do gol, 4 minutos jogados do primeiro tempo, tá aí um detalhe pra você no cruzamento, ele matou com categoria, pequena área, bateu fácil de perna direita, sai na frente a equipe do Grêmio Maringá, 1 para a equipe do Grêmio Maringá, 0, o Araucária, que vacilo da zaga do Araucária, Thiago!